Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que eu, Lucas e eu, Beatriz, já estamos morando aqui nessa Kombi Home E que toda a construção da Chica, a nossa Kombi Home, foi filmada nos mínimos detalhes Se você sonha em construir uma Kombi Home ou um motorhome adaptado em qualquer outro tipo de veículo Tem que assistir a playlist da construção da Kombi Home Chica O link dessa playlist vai estar embaixo na descrição desse vídeo Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Exato, porque isso é muito importante para que nós consigamos continuar desenvolvendo esse conteúdo que vocês estão gostando Mas se você já é seguidor do nosso canal, deve ter percebido que no final de todos os nossos vídeos e também na capa do canal, existe a seguinte frase Vivendo e trabalhando em uma Kombi, Nomads Digitais E muita gente não sabe o que isso significa, até mesmo porque é um termo relativamente novo e que só nos últimos anos vem se popularizando Mas antes de explicar para vocês o significado de Nomadismo Digital, a gente vai contar um pouquinho da nossa história Como vimos parar aqui, morando dentro de uma Kombi Home Tudo começou há cerca de 10 anos atrás A minha profissão hoje é de desenvolvedor web O que isso significa? Eu faço criação de sites Para alguns dos meus clientes eu sou chamado de garoto do site Apesar de agora já estar um pouquinho mais velho, né? Homem do site Com os meus trintão que bateu aí Mas antes de me tornar desenvolvedor web, eu já trabalhei com muitas outras coisas Na verdade, eu acho que a minha veia principal é o empreendedorismo Apesar de que eu nunca consegui ter muito sucesso nisso Eu já fui promotor de eventos, já fiz festas e quebrei a cara, tomei prejuízo e quebrei Eu já tentei montar empresa de curso online e também quebrei E nessa época eu também tentei fazer um site de cobertura fotográfica Para quem não sabe o que é isso, estava bem alta em cidades pequenas A gente ia em alguns eventos, tirava fotografias E no dia seguinte colocava no site e vendia publicidades dentro desse site Para poder tocar o negócio Essa empresa também quebrou Mas essa experiência acabou me forçando a aprender um pouco de desenvolvimento web A criação desse site, desse negócio, foi eu mesmo que fiz E aí depois de vários outros fracassos, eu não sabia mais o que fazer Surgiu a oportunidade de fazer um site para uma pessoa que trouxe em contato comigo Na época eu vendi muito barato, foi o meu primeiro site que eu fiz para uma outra pessoa E eu gostei da ideia, porque era melhor do que as outras profissões que eu havia fazendo Entre uma empresa que é a Bra e outra, eu já fui servente de pedreiro Eu já fui jardineiro, vendedor de loja de roupa Então eu gostei dessa ideia de trabalhar por conta num negócio meu, uma coisa menorzinha E então, durante anos eu trabalhei nessa profissão como desenvolvedor web E por volta mais ou menos de 4 anos atrás, foi quando eu conheci a Bia E foi nessa época que a vida dele ficou mais fácil, né amor? É Ué, não ficou não? Ah, ficou Ih, rapaz E aí nessa época que eu conheci o Lucas, eu estava quase formando no curso de lutecínios Formei, já trabalhava em outra área, totalmente diferente, trabalhava na área de telemarketing Isso Eu continuei trabalhando nesse serviço, até o Lucas um dia, um belo dia eu cheguei em casa Do meu trabalho, e o Lucas virou para mim e me fez a seguinte pergunta Por que as pessoas vivem no mesmo local a vida inteira? Eu olhei para ele e não sabia nem responder, porque foi uma pergunta assim do nada mesmo que ele me fez E aí ele começou com vários questionamentos para mim Por que a gente não viajava mais? E aí eu respondi É, porque a gente não tem dinheiro E ele saía mandando as perguntas, mas não... Só queria ver o que eu... acho que ele estava me sondando Ele fez um monte de perguntas e eu reparei que ele estava segurando um livro na mão nesse dia Foi numa noite, inclusive E o livro que a Bia está falando é esse aqui, ó Trabalhe 4 horas por semana Do autor Timothy Ferris E esse livro aqui foi um... um marco, né, de uma mudança na nossa vida Antes dele era uma coisa e depois dele foi outra E como é que esse livro entrou na minha vida? Como eu disse para vocês, eu tentei vários negócios, né, trabalhar em várias empresas e nunca deu muito certo E acabou que eu conheci, né, acabei montando uma nova agência depois de alguns anos Foi até no início de 2016 Com mais três amigos Então era uma empresa com quatro sócios e novamente não deu certo E aí eu acabei assumindo o ponto comercial sozinho Decidi que eu ia montar a minha empresa de novo Olha para vocês verem como é que eu sou insistente no negócio E por incrível que pareça as coisas deram certo Eu consegui ganhar uma grana, não muito, mas consegui pela primeira vez fazer um pezinho de meia Só que eu percebi que a minha vida, né, e no caso da Bia também Estava indo para uma direção que eu nunca quis A gente não estava ganhando tanto dinheiro Para poder falar que compensava, que estava valendo a pena E no meu caso específico A minha qualidade de vida estava péssima Porque eu me tornei uma pessoa sedentária Eu basicamente não andava a pé Quando eu tinha que sair na rua era só de moto ou de carro Trabalhava às vezes 10, 12 horas sentado numa cadeira Comecei a engordar E para piorar ainda mais a situação Eu comecei a fumar Esse vício desgraçado que eu acho que não deveria entrar na vida de ninguém Não, mas tem que ser falado Porque eu estou hoje, né, nesse test drive que a gente está fazendo Tentando parar de fumar E não estou conseguindo Está sendo um dos maiores desafios da minha vida É tentar largar desse vício maldito Mas enfim Comecei a fumar nessa época Porque eu estava trabalhando muito, muito estressado E também estava bebendo demais Eu sempre gostei de tomar uma cachaçinha Sou mineiro raiz Mas estava bebendo muito E estava me prejudicando também Tudo isso devido ao estresse De estar trabalhando como um louco Sábado, domingo, feriado Trabalhando 12 horas por dia Teve uma vez que eu trabalhei umas 36 horas direto Eu acordei de manhã às 8 Trabalhei até umas 8 da noite Fiz uma garrafa de café Quando eu dei por mim tinha virado o dia E eu tomei café da manhã e continuei trabalhando Então assim, nessa loucura Para poder conseguir ganhar uma graninha Que nem era tão grande Não valia a pena, como eu disse Não é um dinheiro que ia me dar condições De comprar uma casa boa Ou um carro bom Então eu tive esse start de falar Velho, o que eu estou fazendo com a minha vida Com a nossa vida Onde que a gente vai chegar com isso E aí, pesquisando na internet Eu acabei sendo indicado Para ler esse livro do Timothy Ferris Trabalho 4 horas por semana E como eu disse Foi uma revolução na minha vida Porque ele abriu para a gente O conceito do nomadismo digital Que é basicamente Significa o que? Com as novas tecnologias Que existem hoje Com a internet Com o telefone celular Com o sinal para tudo quanto é lado Existem profissões Que não exigem mais Que a pessoa precise Estar no trabalho Para estar trabalhando Uma delas, por exemplo Para a minha sorte É o de desenvolvedor web E esse livro abriu esse conceito Que a gente poderia Talvez então Morar em outras cidades Em outros estados E até em outros países Continuando trabalhando Com o que eu já havia trabalhado Já estava trabalhando Há alguns anos E o autor desse livro Ele era americano E ele tinha uma empresa Engraçado é que ele tinha Uma história um pouco semelhante Com a minha Com a diferença que ele ganhava 40 mil dólares por mês Mas ele tinha uma empresa também Trabalhava muito Estava trabalhando 12 horas por dia E estava insatisfeito Com aquele estilo de vida E ele bolou todo um sistema Uma teoria Um estilo de vida Que permitisse que ele pudesse Viajar pelo mundo E tocar a empresa dele remotamente Só que tinha uma diferença Eu não sabia falar inglês Então eu não sabia E não sei até hoje O meu inglês é básico Eu já tentei fazer algumas aulas de inglês Nunca foi pra frente A Bia também Já tentou E nunca foi pra frente Então a gente não tinha o inglês E isso era um problema Se você quer ir pra fora do país Aí eu fiquei desanimado com o conceito Falei Caramba Isso não é pra mim Eu vou ter que ficar estudando Dois anos de inglês Pra poder conseguir viajar Nessa mesma época Eu tinha visto Acho que na mesma semana Uma reportagem Na Fátima Bernardes Isso Aquele encontro com a Fátima Do encontro Do VMA Que muitos de vocês aí Devem conhecer A Vanessa e o Otaviano O canal Vivendo o Mundo Afora E aí eu acabei entrando no YouTube Descobrindo o canal Vivendo o Mundo Afora E fiquei encantado com a ideia Com a ideia de talvez montar O motorhome caseiro Barato Que é que nem a gente montou Com a Kombi E fazer uma viagem De volta ao Brasil Inicialmente Pra que desse tempo De a gente estudar inglês Até que a gente Pudesse ter condições De fazer uma viagem internacional E foi basicamente Isso que aconteceu De lá pra cá Foi muito trabalho A gente passou por vários perrengues Eu posso falar pra vocês Que não foi uma coisa fácil Mas a gente comprou essa ideia E de lá pra cá Tem cerca de um ano e quatro meses Que a gente veio trabalhando A gente entregou a nossa casa Eu vendi o meu antigo escritório Vendi o carro Compramos a Kombi Fizemos adaptação na Kombi E mostramos pra vocês Um pouco de como foi todo esse processo E agora estamos no nosso primeiro Test Drive Já são 24 ou 25 dias na estrada E a gente tá adorando Então galera Hoje a gente fica por aqui Não esquece de deixar o seu like Se você gostou do conteúdo Se você não gostou Se você vê no canal Se não gostou também deixa Deixa Só conta pra gente Nos comentários o motivo Se você gostou e no canal Se você não gostou e não cake Não esquece de deixar o nosso canal Ou seja minded